A reportagem especial que vamos assistir agora mostra como o problema de falta de moradia é grave e triste. Tem gente morando mal e precisando urgentemente de uma casa nova em várias regiões do estado. A falta de moradia foi um dos principais motivos de protestos em São Paulo esse ano. Queremos moradia! Queremos moradia! Quero muito ter minha casa, porque é difícil, né? Quem paga aluguel. Em São Paulo, 1 milhão 160 mil moradias precisam ser construídas para substituir barracos ou casas precárias em áreas de risco ou em locais proibidos. A gente sabe que é uma área de risco, mas se não tem opção nenhuma para moradia. Começar a chover, a tristeza já bate fundo no coração da gente. Em todas essas áreas em azul do mapa, tem pessoas morando mal. Quanto mais forte o azul, pior o cenário. E no litoral norte, como se vê, a situação é grave. Nas quatro cidades da região, a população cresceu muito mais do que a média do estado e da capital. O déficit habitacional no litoral norte é de 12 mil moradias. José Lúcio veio da Bahia. Meu cunhado falou, vem cá para baixo, que aqui é bom de trabalho. Ele comprou uma casa no alto desse morro em Juqueí, a área de risco mais perigosa de São Sebastião. Mas nós não temos outra saída. Ou ficar pagando o aluguel lá embaixo, nenhum barraco, ou pegar esse daqui. O vizinho já perdeu e refez a casa três vezes. Aqui é uma parte que eu construí, da outra que tem aí como rachou. Eu derrubei uma parte e deixei só um quarto e improvisei um banheiro. Do outro lado era uma sala. E como ela andou? Andou. Segundo a Defesa Civil, a terra aqui no Morro do Esquimó se movimentou 11 metros nos últimos seis anos. 50 casas já foram demolidas e as famílias levadas para um novo conjunto habitacional. Em São Sebastião, 13.600 pessoas vivem em áreas de risco, de deslizamento, como no Morro do Esquimó, e também risco de alagamento, como na Vila Barreira, em Camburi. Esse é um bairro que não para de crescer. A todo momento as pessoas chegam e erguem suas casas, abrem ruas. Essa aqui foi improvisada com pedaços de árvores, restos de madeira, de telhas. O material está até aqui. Quando alaga, a água chega a um metro e vinte de altura. Por isso, as casas são erguidas assim, ficam suspensas. Aquela ali tem até uma rede de esgoto. Esse encanamento vai direto para a mata. No interior, também tem muita gente morando em áreas de risco. A situação mais crítica daqui é essa área aqui de risco, esse esgoto, que só faz mal para a saúde da gente, para o nosso filho. Dona Maria mora neste barraco e conta que quando chove é um sufoco. Vai desabando, as bananeiras vai caindo, o barro vai descendo para baixo e fica aquela situação terrível. A família da Dona Maria é uma das quatrocentas que estão cadastradas em áreas de risco em Várzea Paulista. São cerca de duas mil pessoas que vivem hoje nessas condições. Em Leme, no centro-leste do estado, o problema não é tanto de moradias em áreas de risco, mas de casas sem condições. Cerca de 20% da população vive em habitações precárias. Aqui em Leme, pelo menos cinco mil famílias esperam pela casa própria. Andressa paga aluguel e mora mal. Como vocês estão vendo, é três cômodos e o banheiro. Aqui é meu quarto, olha aí, tem goteira. Molha tudo aqui quando chove. E eu também não tenho sala. Em Ribeirão Preto, um projeto que juntou a prefeitura e os governos estadual e federal conseguiu tirar 10 mil pessoas de favelas nos últimos cinco anos. As áreas onde houve o desfavelamento estão vazias, mas outras começaram a ser ocupadas. Atualmente, 25 mil pessoas moram em condições precárias na cidade. A solução do problema de moradia inclui a oferta de mais casas populares, melhoria da infraestrutura e também mais fiscalização para impedir invasões em áreas muitas vezes de risco. Terça, quarta...